Muito obrigado Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Canta meu coração Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Você é meu feitiço, mas não sabe Só o mar pode entender o que aconteceu O brilho dos teus olhos me invade E perco o sono relembrando o teu alimento Você é meu feitiço, mas não sabe Só o mar pode entender o que aconteceu O brilho dos teus olhos me invade E perco o sono relembrando o teu adeus A espera, silente O sonho de te encontrar Magia, poesia Tomara que um dia te falem de mim Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Cantar meu coração Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Cantar meu coração Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Cantar meu coração Como é que canta Cantar meu coração Vou te fazer uma canção Vou te mostrar como é que canta Cantar meu coração Tchau Muito obrigado